Continuação do Audio Tutorial. Parado de espaços. Control Home. Tecla D. E agora Insert A. Eu vou começar a não dizer isto. Pessoal já sabem, sempre que eu faço um botão qualquer, já tenho que fazer Control Home, Tecla D e Insert A. Só se eu tiver que fazer alguma coisa diferente disto é que vos vou dizer que não estou a fazer esta situação. Portanto, sempre que eu faço um botão, já não vou repetir. Control Home. Tecla D e Insert A. Vamos lá aqui, então. A máquina está a pedir um quartzo que não consegue comunicar. Ah, coitadinha da máquina. Portanto, se liga. Já sabem o que estou a fazer. Não existe a anotação seguinte. É o que vinte. Príncipe. Portal 1. Um desses painéis parece um pouco fora. Portal 2. Tudo bem. Pronto, já olhámos para lá para aquela máquina esquisita. Agora, um daqueles painéis parece um bocadinho diferente. Vamos ver isso. Próximo. Sobre a parede, há um grande painel em torno de 5 pés de largura. Você anda e corre os dedos ao longo das portas. Como você faz, uma seção quadrada do tamanho da palma da mão começa a piscar. Estranho. Você faz uma pausa e morre o lábio inferior. Oh, que diabos. Você pressiona o quadrado. O O. O painel desliza para dentro e para baixo, revelando linhas de cavacos montados. A maioria deles está carbonizada preto, mas como você cheirar, não há cheiro de fumaça acre. Um incêndio, talvez, não recente. Portal 1. Proximo. Não existe botão seguinte. Aquela maquineta está meio avariada, pessoal. A minha da nossa maquineta vamos ter que corrigir. E dá para corrigir. Principal sessão da sala e não existe a anotação seguinte. A sala está cheia de telas cintilantes. Atrás de você está o tubo quando você emergiu, lidando com a unidade. À sua esquerda, existem alguns painéis distintos. À distância, um túnel circular leva para fora de quarto. Deixar. Portal 1. Pesquisa. Portal 2. Vamos então. 2. Deixar. Portal. 1. Pesquisar. Pesquisar. Agora, examinamos. 2. 1. Deixar. 1. Pesquisa. Vamos pesquisar. Egae a mozila. Portal menu. Principais. Isso é ridículo. Você olha ao redor da sala, engano cuidado. Seu olho pega uma pedra de plano contra a parede. Com uma bola no seu passo, você se agacha e vascula ao tecido. Existem vários pares de calças e tops, todos cheios de buracos e esclapapados. Ótimo, parece um começo. Você os coloca e olha para as extremidades esclapapadas. Você pode ver suas pernas e barriga em vários lugares. Agora tudo o que eu preciso são algumas meias, sapatos e uma pista divertida sobre o que está acontecendo. Portal 1. Proximo. Aí está. Já conseguimos a roupa. Além de pesquisar, ao examinar o nosso rodor, vimos lá a roupa, meia rasgada toda a rota e tal. Mas serviu para nós nos vestirmos. Próximo. Vamos então. Deixa eu ir, olha pessoal. Só temos agora a opção. Deixar. No dia que vamos interagindo, os botões vão desaparecer. Triga-ei a bozila. Fira fotos. Triga-ei a bozila. Botar o menu. Principal sessão. Você escaneia a sala mais uma vez apenas para ter certeza antes de caminhar em direção a única saída. Você viaja descendo a passagem estreita. Não demora muito para você se deparar com uma antepara e está bloqueando o seu caminho. Condenar. Você pressiona contra isso. Solido. Certamente tem que abrir de alguma forma, você pensa. Ele solta em cima da alavanca para que a porta era um espetáculo. E agora, a nossa porta, o efeito de abrir a porta poderoso e saímos da nossa cabine inicial. Muito bom. Principal sessão no segundo em que você sai, você está cheio de vento quente. Você pega o batente da porta, firmando-se. Você está cercado por mar de metal e turbinas imponentes. Nenhum deles está girando um metal morto gigante. O céu inflamado está assando tudo na mesma laranja queimada. O que diabos é isso? O fim do mundo? Você coloca uma mão sobre seus olhos, apertando os olhos. Um lento asparre a ganhar enche o ar. O som de divisão da orelha de moagem de metal em metal. Você provisoriamente coloca um pé na poeira do lado de fora da porta. Está quente sobre os dedos dos pés, mas não escaldante. Surando uma respiração profunda, você dá mais alguns passos. E depois mais alguns. Olá, alguém está aqui? Sua voz ecoa através da extensão vazia. Ao olhar em volta, você pode ver um pedaço de chata metálica e os pés arrancados de alguém saindo de baixo dela. Coração saltando, você corre. Com cuidado, você pega o metal e o levanta de lado. Mas uma vez que você derrubar ele, você vê os sapatos estão ligados ao esqueleto. Botão 1. Próximo. Próximo. Ainda por cima, eu não sei, ainda não cheguei a fim do jogo, mas eu começo a desconfiar de quem será este esqueleto. Começo a desconfiar mesmo de quem será este esqueleto. E vou arrepender-me do que vou fazer agora, mas começo a desconfiar de quem será este esqueleto. Para estar aqui junto à porta, junto à base. Não sei não. Eu desconfio mesmo de quem seja este esqueleto. Vamos fazer... Shiftar, vamos ler? Vamos fazer aqui a terceira opção. Eu acho que faz sentido. Pronto. Assim, vamos pegar nas botas e enterramos os restos. Se for só pegar as botas e deixar, era ali uma coisa muito má. Tá, portanto, vamos tirar as botas para um lado, para usarmos as botas e vamos enterrar os restos mortais. Ih, caramba. Peraí que não colou bem. Eu me sinto mal por você, mas não posso andar por aí sem botas. Triste. Você alcança e puxa um deles no esqueleto, junto com todo o seu pé. Você agita a bota, e os ossos só caidam por dentro. Porcaria. Depois de um jogo mórbido de pique, timon, isot e bot, você o coloca. Perfeito. O que são as probabilidades? Depois de ter a segunda bota, você procura um lugar para enterrar o corpo. Não muito longe de onde você está, há uma depressão natural. Você pega os ossos um por um para carregá-los, começando com o crânio e a caixa torácica. Não muito tempo agora, apenas aqui. Depois de colocar os ossos de volta e orde mais ou menos, você cobre o que você pode na sujeira. Depois, você está coberto de slor e poeira. Inperturbável, você está sobre o corpo. Eu não sei quem você era, mas descanse em paz. Cada músculo em seu corpo está ardendo a acabar o buraco. Botar um. Próximo. Próximo? Não existe botão. Liga a mozila. Botar o menu. Principal C. Se me se eu prodivide disso. Incerta. Enquanto você está se afastando do tubo, há algo saindo da sujeira. O que diabos é isso? Acho que devia ver. Você cai nas mãos e nos joelhos e penteia a sujeira ao redor. Sobre o solo é uma arma, um scratch cheio de reluzente. Botar um. Próximo. Uma arma? Liga a mozila. Botar o menu. Principal C. Quer saber se pertencia a eles? Você olha para trás na direção do esqueleto. De pé, você olha sobre sua nova arma. Tem um batido e um botão na lateral. Apenas uma maneira de ver o que ele faz. Você sura uma respiração profunda e pressiona a última. Botar um. Próximo. Próximo. Não existe botão seguinte. Triga a mozila. Botar o menu. Botar o salvo. Botar o per... Você vira a arma de lado e mede com a mão. De base a fim, a baianeta se destaca logo além da ponta dos dedos. Então, não apenas uma arma. Você pressiona o botão novamente. A lâmina se retrai. Depois de entregá-lo em suas mãos, você tenta o aperco de duas mãos. Um de seus dedos se move inconscientemente acima do gatilho da lâmina. Por alguma razão, esse aperco parece certo. Botar um. Próximo. Você obteve um coblade? Você obteve um coblade? Completo. Botar um. Triga a mozila. Botar o menu. Eita, ninguém está com fome. Principal. Estrondo. Você agarra dor aguda em seu estômago. Outra coisa que você está ciente e fome. Tente como você pode. Você não pode ver uma única coisa verde ao seu redor. Caramba, há comida em algum lugar? Você anda pela clareira e não encontra nada. Tendo verificado aqui no quarto em que você acordou, você decide se aventurar um pouco mais. Tendo de encontrar comida. Ou alguém com comida. Você olha para a luz do sol. Quanto tempo vai durar? Mais perguntas para a lista cada vez maior. Uma longa ponte de metal leva a clareira a um novo destino. Ao atravessá-lo, você pode sinta o calor adiante através de suas voltas. Ainda bem que os estás a usar. Cavernas de ferro de sucata encontram você do outro lado. Ao caminhar entre eles, seu estômago encolhe e reclamar. Botal 1. Próximo. Você obteve um cum laude. Não existe botão secu... Botal menu. Principal sessão estrondo. Você pode... Você não pode ver uma única coisa a ver. 1. Próximo, botal. Diga aí, a voz e eu posso... Diga aí. Botal menu. Principal... Uma pedra de sucata ao seu lado se rompe. O ar está cheio de chicotadas e batidas de metal. Você protege seu rosto com seus antebraços. Merda! Dor quente e raspada agride seus braços. E então, do canto do seu olho, um gigantesco acalá-la-te corre até você. Você rola para trás. Rump. Uma nuvem de poeira enche o ar onde você estava. Suas veias estão pulsando. Sem pensar, você levanta sua arma e puxa o gatilho. Botal 1. Próximo. Você obteve um cum laude. Próximo. Não existe botão. Bicho com cauda escarlata, tu caras, pessoal. Aí está. Botal menu. Principal sessão uma pedra de sucata ao seu lado se rompe. O ar está cheio de... 1. Próximo, botal. Próximo. 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 Uma sombra fica mais escura e maior, tomando forma. E então emerge, canjeando furiosamente. Botal 1. Próximo. Você obteve um cum laude. Próximo. Não existe botão. Segui. Botal menu. Não vou pensar. Principal sessão, tem branco. Da pluma de poeira, uma sombra fica mais escura e maior, tomando forma. E então emerge, canje 1. Próximo, botal. Trigaia, bozila, fira. Botal 1. Atira. Botal menu. Vamos lá. Principal. Uma criatura escarlata em escala está olhando para você. Sua testa larga e cheia de dentes brilhantes. Bom pessoal, esse é o sistema que vocês estão aqui a ver neste momento. Nós temos aqui um bicho sobre nós, não é? A primeira coisa faz a descrição física dele, está ali a descrição. Depois vai dizer a descrição do estado de saúde. Neste momento ele disse que parece ileso. Ou seja, está completamente sem ferida. E depois, só aí a seguir, é que vêm os botões todos das nossas ações. Portanto, se vocês... Ai, quero saber a vida dele. Fazem controle, digamos, controle, ENDP para o fim. Seta para cima. Ileso. Não é? Não é? Está completamente ileso. Em termos de combate, neste momento, digo neste momento porque a medida que vamos evoluindo vão aparecer mais opções, letra B. Atirar, dispara o nosso goblade. Dá aquele disparo de laser. Greve, que aqui aparece... Que aparece como greve. Greve, neste caso pessoal, não é greve, é strike. Strike é golpear. Digamos que este aqui, a primeira opção, dispara à distância, manda um tiro com o goblade. E a segunda opção, ataca fisicamente. Nós golpeamos com o que tivermos à mão. Soco ou pontapé nesta fase inicial, mas lá para a frente vamos ter ali umas garrasitas e tal. Portanto, a primeira opção de ataque... De atirar é à distância. A segunda opção, ataque físico. Greve, portanto. Terceira opção. Treze. Subjugar, portanto. Subjugar, pessoal. Isto aqui é muito importante e normalmente, neste caso não porque é o inicial, mas normalmente em quase todos os outros monstros e eu opto por não matar, opto por subjugar ou por assustar. Qual é a vantagem? Não os matamos, e se não os matarmos, a probabilidade de nós conseguirmos mais microchips é maior. Ou seja, ganhamos mais microchips. Qual é o problema? É que às vezes, assustamos, eles não se assustam e continuam a nos abater. E nós vamos continuando a perder vida. Portanto, se eu tento ali assustá-lo uma vez, o gajo continua a lotar-me, tento assustar a segunda vez e a minha vida já está a ficar baixa, eu aí já vou matá-lo. E para matá-lo, depois também quero-vos mostrar outro botão. Letra B. Quatro. Defender, portá-lo. Defender, defende-nos. Acho que levámos menos dano, mas não atacamos como é óbvio. Cinco. Fugir, portá-lo. Cinco. Fugir da batalha. Às vezes, quando estamos com pouca vida, pode ser uma boa opção. Seis. Bom, letra-lo, portá-lo. E aqui, pessoal, botão seis, modo letal. Este botão é comutativo. Vamos comutando. Aqui está em modo letal, significa que se eu deixar aqui, eu vou sempre dando tiros até que o último tiro o mata. Se eu der aqui Enter, que vamos fazer isso depois de matar esta. Mudei para modo não letal, pessoal. Então o que é que acontece? Neste momento estou tiros, tiros, tiros. E quando chega a altura de dar o último tiro, e mesmo que eu dê ali o atirar, ele não vai me deixar atirar, porque estou no modo não letal. Ludo outra vez para o modo letal, porque neste primeiro eu quero que fique no modo letal. É dizer, botão seis, o último botão de todos é comutativo. Dão barra de espaços, muda do letal para o não letal, ou do não letal para o letal que foi que fiz agora. Vamos atirar, vamos te esperar nele. E agora vamos ver o resultado do que aconteceu. Eu dei um tiro, tirei-lhe, quando digo conecta, que significa que o golpe teve sucesso. Tem continuação, procure a próxima parte.